O Brasil é formado por uma grande mistura de polos, e a nossa cultura só é rica e forte porque é formada dessa mistura. O vídeo de hoje tem como objetivo mostrar a religiosidade afrodescendente no Brasil. Então já se prepara para quebrar esse seu preconceito religioso, beleza? Eu sou o Matheus, professor de história, e aproveite a história. Para a gente falar sobre a religiosidade de um povo, a gente precisa primeiro falar do povo especificamente. Os negros africanos vão começar a vir para o Brasil devido ao tráfico de escravos. Tudo isso durante o período colonial. Então, os negros na verdade foram obrigados a vir para o Brasil colonial. Calma, eu vou explicar melhor. Quando ocorreram as grandes navegações, Portugal, além de descobrir o Brasil em 1500, ele foi dominando vários territórios da costa africana. Esses territórios ficaram conhecidos como feitorias. Nessas feitorias, então, os portugueses capturavam escravos e os vendiam no Brasil. Então, quando um africano chegava aqui no Brasil, ele normalmente era batizado no cristianismo e era proibido de cultuar a sua própria religião. Pensa você aí, cristão, sendo proibido de cultuar a sua religião, de ir na sua missa, de ir no seu culto. E se você quebrar essa proibição, você sofre a pena de morte. Um exemplo disso é o filme Silêncio, que eu recomendo. Mas, só para vocês terem uma ideia de como é que é ser perseguido por causa da sua religião. Bom, parênteses feito, vocês vão perceber que com os negros acontecia a mesma coisa. Eles eram perseguidos se cultuassem as religiões de matriz africana, ou seja, as religiões da terra deles. Uma das estratégias dos africanos no Brasil poderem cultuar a sua religião foi o sincretismo religioso, que é o uso da figura dos santos católicos para representar os seus deuses. Um exemplo, a gente tem o São Jorge. São Jorge era o santo utilizado para representar Ogum, porque Ogum era um orixá guerreiro, era um deus guerreiro. Logo, São Jorge um guerreiro também, um soldado, representava bem as características de Ogum. Então, os escravos cultuavam São Jorge pensando na figura de Ogum. É isso que é o sincretismo religioso. É desse sincretismo que vão nascer duas religiões de matriz africana aqui no Brasil, o Candomblé e a Umbanda. O Candomblé, ele é uma religião afro-brasileira que cultua os orixás, deuses das nações africanas de língua Iorubá, dotados de sentimentos humanos, como ciúme e vaidade. O Candomblé chegou no Brasil entre os séculos XVI e XIX, com o tráfico de escravos negros da África Ocidental. Sofreu grande repressão dos colonizadores portugueses, que consideravam feitiçaria. Para sobreviver às perseguições, os adeptos passaram a associar os orixás aos santos católicos, no sincretismo religioso. Por exemplo, Iemanjá associado à Nossa Senhora e a Yansan à Santa Bárbara. Então vejam que o sincretismo religioso, ele foi a base das religiões africanas aqui no Brasil. A segunda seria então a Ubanda, religião brasileira nascida no Rio de Janeiro nos anos 20, da mistura de crenças e rituais africanos e europeus. As raízes umbandistas encontram-se em duas religiões trazidas da África pelos escravos, a cabula dos bantos e o candomblé na nação Nagu. A Ubanda considera o universo povoado de entidades espirituais, os guias que entram em contato com os homens por intermédio de um iniciado, ou seja, um médium, que os incorpora. Tais guias se apresentam por meio de figuras como o caboclo, o preto velho, a pomba gira. Os elementos africanos misturam-se ao catolicismo, criando uma identificação de orixás com os santos. Quero que vocês percebam que eu não usei a palavra macumba nem em um momento. Por quê? Porque a palavra macumba, ela está se referindo a um instrumento musical africano. Não tem religião chamada macumba. Macumba, na verdade, é um jeito pejorativo, ou seja, um jeito preconceituoso de falar das religiões de matriz africana. Então, já pode descartar essas frases como chuta que é macumba e essas coisas do seu vocabulário, porque isso é preconceito, cara. A importância de se estudar a religiosidade africana é a gente quebrar com esses estigmas preconceituosos que existem. Porque a cultura africana, tanto a cultura religiosa como a cultura em si, ela é parte da base da nossa própria cultura. Então, quando você condena a religião de matriz africana, você também está condenando o passado que construiu os seus costumes. Então, respeitar a cultura do outro é o primeiro passo para a gente se tornar uma nação mais solidária e mais unida. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, peço que deixe o gostei, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com outros que necessitam desse conteúdo. Tudo aqui é feito com muito carinho e amor à história e ao aprendizado. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço. Fui.